o papai ou mamãe cheguei quero contar uma coisa pra vocês você tem aconselhado o seu filho ou a sua filha? Jesus deixou diversos ensinamentos para nós e ao fazer isso mostrou que o bom conselho deve querem fazer parte do relacionamento entre o pai e o filho, bater um papo com os filhos, contar pra eles experiências, coisas boas, isso tudo bem. A linguagem de Jesus era de humildade, amor, ansiedão e temor a Deus, aconselhe e instrua o seu filho, lembre-se que o bom conselho está sempre inspirado em Deus, ou seja, na palavra de Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe esse lá maravilhoso, uh, beijo do bonecão, tchau tchau